Onde a gente precisa se ver Senão a saudade vai me enlouquecer Me liga, me estiga, me chama Me diz onde está que eu vou aparecer Já faz uma semana E eu não te vejo Aumenta o desejo Que vontade de te amar Mas quando eu lembro da cama Você diz que me ama Sinto o gosto do seu beijo Sua voz acessuar Vem pra me abraçar Adoro o teu sorriso Teu jeito de me olhar É tudo o que preciso Falta logo nem me dá Me dá o seu carinho Quero te encontrar Tô louco de desejo Só você pra saciar Vem logo nem correndo Estou aqui a te esperar Me leva ao paraíso Me leva ao paraíso Vem ver Me abraçar Adoro o seu sorriso Se não a saudade vai me enlouquecer Se não a saudade vai me enlouquecer Me liga, me estiga, me chama Me diz onde está Adoro o seu sorriso Adoro o seu sorriso Adoro o seu sorriso Se não a saudade vai me enlouquecer Vem logo nem correndo Vem logo nem correndo Estou aqui a te esperar Me leva ao paraíso Me leva ao paraíso Me leva ao paraíso Adoro o seu sorriso Se não a saudade vai me enlouquecer É tudo o que preciso Falta logo nem me dá Me dá o seu carinho Vem me dar o seu carinho Quero te encontrar Tô louco de desejo Só você pra passear Vem logo nem correndo Estou aqui a te esperar Me leva ao paraíso Boa, boa, boa Vamos prestar essa homenagem, Leandro? Vamos lá Salve, Cazuza Vamos dar só um abraço pro Paulinho Que escreveu esse arranjo maravilhoso pra gente Paulinho, obrigado, Paulinho Tamo junto, irmão É isso, parceiro Somos do grupo Acabamos de fazer nossa apresentação Aqui no Show Livre Quem quiser ouvir Estará disponível em todas as plataformas digitais